O avanço militar para Tripoli foi impressionante, apesar da pouca preparação e do armamento escasso. Sem dúvida, os bombardimentos da NATO tiveram muito a ver com isto. No entanto, no último mês, as divisões internas começaram a tornar-se visíveis. O assassínio do chefe das Forças Armadas Rebeldes, Abdul Fattah Yunis, tem colocado dúvidas sobre a alegada unidade. Os militantes islâmicos são os primeiros suspeitos do crime. Fattah Yunis foi braço direito de Gaddafi e suspeitava-se que ainda mantinha laços com o governo do ditador. O líder do Conselho Nacional de Transição, Mustafa Abdul Jalil, não conseguiu evitar os terremotos internos, mas conseguiu manter intactas as alianças externas. 32 estados reconheceram o Conselho de Transição Nacional como governo legítimo, apesar de continuarem as tensões entre os líderes tribais. Depois do assassinato de Yunis, Jalil dissolveu o gabinete, mas não voltou a nomear outro. Algumas vozes culpam Jalil por não ter nomeado um novo executivo e ter perdido a autoridade para falar pela sociedade líbia. A era pós-Kaddafi vai ser conflituosa. Depois da queda do ditador, haverá cada vez mais tensão entre as diferentes facções, até agora unidas em nome de um inimigo comum.